Boa noite, meu povo. Hoje é dia 12 de maio, sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Olha como é que tá o céu. E aqui tá a cachorrinha latindo. Ela é brava. Bem brava. Mas não é minha, não. É da minha filha. Mas olha como é que tá. E tá um frio agora, mais um frio. Tá um frio.